E aí rapaziada, estamos aqui em Norte Carolina e está mais ou menos aqui na linguagem deles no Fahrenheit, 30 e poucos graus, eu acredito que hoje não está muito, não está muito frio não, porque até a mão aqui está dando para resistir, mas olha meu carro como é que está, era um carro, era uma van, agora é uma bolinha de neve, e para vocês que nunca viram neve aí no Brasil, pessoal aí do Rio de Janeiro que nunca viram neve, olha aqui, tirando a neve, olha a grossura da neve, veja só, imagina alguém dormindo numa situação dessa, olha isso, agora que eu vou tirar a neve no meu carro e vou rezar para conseguir abrir a porta, e o outro, é conseguir dirigir dessa estrada aí cheia de neve, Entendeu? O negócio aqui é brabo, hoje foi previsto 6 a 11 entes de neve, é muita coisa, é muita coisa, 6 entes é como se fosse assim, 11, você já viu, é só pegar aí, o ente aí, Isso aqui é o que acontece, eu já estou, olha o carro patinando ali, tentando sair, a minha preocupação é descer daqui agora, eu estou muito preocupado, porque eu tenho a família inteira vendo o carro, eu estou muito preocupado gente, A gente que veio do Brasil não está acostumada com isso, e dirigir nessa neve aí é perigoso, as estradas estão bem resvalosas, o carro ele resvala, ele não tem a... Esse carro principalmente é um carro muito bom, para a família, para passear, mas é... Ele não tem aderência nenhuma nas rodas, olha ali como o carro está descendo ali agora, vê? Esse é o perigo, vamos ver, vamos ali, vamos ali ver como é que ele está descendo ali, vamos ali, vamos ver, tem que descer devagarzinho, hein? Olha só isso, vê? Eu vou descer aí devagarzinho, porque... Ô Ângela, Wagner, vocês perderam a oportunidade de ver a neve aí, olha a neve como é que está aí, hoje está intenso, hoje o negócio está bravo aqui, Pessoal do Brasil aí, minha mãe, meus irmãos, que estão aí sempre orando pela gente, a gente está aí ó, nesse mundo aqui, Quer imaginar, olha que visão bonita tem aquilo ali, olha que visão bonita, e vocês que querem ver, querem acompanhar a gente, Vocês vão lá no YouTube e procuram... Caramba, vai ficar um negócio ruim, né? Depois vai molhar, vai ficar ruim... É... Vocês que sempre estão seguindo o YouTube aí, vocês podem procurar no Brasilian Queos, Brasilian com Z, Brasilian com N no final, e Queos que seria o C-H-A-O-S, Brasilian Queos, ok? Brasilian Charles, como a gente chamaria aí, agora deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo ir embora, porque a gente só tem o hotel até 11 horas da manhã. Eu estou aqui, hoje eu botei o casaco errado, porque hoje está nevando mais, esse casaco ele é para frio, ele não é para neve, O casaco para neve, ele tem que ser um pouquinho mais impermeável, o que eu não tenho aqui, eu deixei lá no quarto, mas acho que eu vou trocar, porque esse está brabo. Vamos ver agora, porque eu tenho que tirar esse daqui antes que... Aí está a Alessandra me chamando... Tá brabo aqui Alessandra? Eu não sei ainda como é que vai ser não, cara. A neve, ela é boa, enquanto, enquanto está caindo, assim, para tirar, aí dá-lhe a chance. Mas quando ela começa a virar gelo, aí é que é o problema, porque ela vira gelo, aí já não dá para fazer mais nada. Mas já é fluffy. Ela é fluffy, ou seja, ela é maciazinha. Parece um snow cone. A mão já está começando a congelar, o negócio está ficando brabo. Aí, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Olha o nosso fuleco, ele está com morroque. Hã? O fuleco está com morroque. Olha o fuleco com morroque. Vou até deixar para vocês verem aí, para tirar onda. Gente, o negócio está brabo aqui. Eu não sei como é que vai conseguir dirigir desse jeito, a primeira vez. A mão já está congelando. Agora sim, a gente tem muito tempo aqui fora e já vai começando a congelar. Eu acho que vou até ligar o carro, já é aquecendo o carro, porque senão vai ficar brabo. Vamos ver se a porta vai abrir. Caramba! O negócio está brabo mesmo. O negócio está brabo mesmo. O negócio não me espera. Eu só estou indo embora hoje por causa da igreja. Só estou indo embora hoje por causa da igreja. Tem que estar amanhã na igreja. Hoje é sábado. Tem uma... A gente tem um treinamento para performance na igreja. para a peça que nós vamos fazer. E por isso que eu tenho que ir embora hoje. Porque senão eu não ia embora hoje não. Porque a preocupação de ir embora é grande. A preocupação de ir embora é grande, gente. Olha lá. Eu tirei a neve do outro lado lá. A neve já empacou ali de novo. Tem que ser rápido. O negócio está brabo aqui. Olha aí. Isso está para visão. Isso não é igual chuva, né? Meu Deus do céu. Vou ter que ligar o carro. Vou ter que ligar o carro. Ok? Acabou? Primeiro eu tenho que achar a chave. Primeiro eu tenho que achar a chave, né, gente? Oh my God. Ferrou. Eu não sei onde está a chave. Só falta eu ter perdido a chave nessa neve aí. Segura aqui. E corta. Sim. É que a mão está dormente e não dá para sentir. Isso não é terrível. Fui.